E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você aprende como entender as movimentações de forma técnica, para você ter a convicção das movimentações, saber como analisar um gráfico, saber como ter o entendimento lógico das movimentações. Aqui, entradinha naquela primeira região, só não esperava que ele fizesse esse recolhimento aqui na região, um pouco mais profundo, mas estamos dentro do trade ainda, vamos aguardar. Buscou, subiu, peguei aqui com mais duas taxas. Você que está chegando agora, se inscreve no canal, ative o sino de notificações, Você é muito bem-vindo aqui no canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica. Aqui você vai aprender realmente como analisar o gráfico. Aqui você vai aprender realmente como entender toda a movimentação técnica. Aqui você vai aprender com as super dicas, como analisar o gráfico de forma correta e não ter problemas na hora de fazer as suas entradas, tá bom? Ó, preço fazendo a movimentação esperada, certeira entrada vai fechar, tá lá. Show, show. Olha só, pessoal, antes de eu falar aqui o que aconteceu na movimentação, deixe seu like, pessoal. Sabe o que acontece? Muitas pessoas falam assim, Cadu, não recebi a notificação da aula. Cadu, eu não recebi a aula hoje, o YouTube não me entregou. Então, para você não ficar de fora, sempre falo assim, dá uma olhadinha, dá uma confirmação se as notificações estão ativas. Olha realmente se você segue o canal, se você é inscrito. Se você não for inscrito no canal, ative novamente, tá? É só você clicar aí para não ficar de fora de nada, de nada, de nenhuma explicação. Aqui todos os dias eu trago super aulas, super dicas para você entender como é que funciona o gráfico, tá bom? Então aqui, ó, eu sei que aqui existe uma região, ah, já vai deixando seu like aí também, resistência. Eu sei que aqui são regiões de resistência, de oferta, eu sei que aqui eu tenho regiões de suporte e demanda, né? Tranquilo? Tranquilo, quanto é isso? Tranquilo. Quando o preço sai dessa região aqui, ó, quando o preço sai dessa região de suporte e demanda, ele vai buscar tecnicamente pelo menos o quê? Pelo menos os 50% do movimento, depois que ele faz essa saída de 100% do movimento. e eu já sei, já localizo, já faço minhas marcações. E eu fico esperando o gráfico fazer um movimento. Quando ele chega aqui, ó, e faz esse movimento aqui, pessoal, de exaustão na região, um esforço sem resultado, eu não posso pensar outra coisa. E um detalhe, né? Quando a vela faz o movimento, ela vem e deixa um paviozinho. Se a vela viesse e fizesse esse fechamento total na região, seria melhor ainda. Este paviozinho aqui, ela pode me atrapalhar. Por quê? Ela pode ainda chegar ali e fazer um spin top, ou ela pode chegar ali e fazer um doji na região. Então, ela pode me atrapalhar nesse fechamento na região. Porém, se eu entender que aqui ela já fez todo o esforço e o resultado, eu posso entrar após um movimento como esse, posso entrar após um movimento como esse, posso entrar após um movimento como esse. porque ela está trabalhando em uma região de 50%, eu sei como o gráfico está trabalhando, o gráfico está claro do movimento, entendi contexto gráfico, entendi região, entendi tendência, entendi o padrão de vela, entendi o volume. Ou seja, o que eu tenho que fazer é executar a ordem, assim como eu fiz, e o preço derreteu bonito. Compreendido? Acho que tranquilo, né? Essa entrada aqui é bem tranquila quanto a isso. Você que é novo aqui no canal, eu deixo um ebook inteiramente grátis para você baixar, para você estudar, de forma gratuita. São 36 páginas, onde eu trabalho 16 padrões de velas para você aplicar todos os dias. Para você baixar é simples, é só vir aqui nos meus links oficiais, ou abaixo, nas videoaulas, você vai encontrar aqui, canal do Telegram, que é onde está para download o ebook. Vai encontrar Instagram, onde você pode entrar no direct para tirar alguma dúvida, principalmente referente ao treinamento. Tem meu WhatsApp, onde você pode entrar em contato para tirar alguma dúvida, principalmente sobre o treinamento. E o link aqui sobre o acesso ao treinamento. Link este, que ao fazer aquisição, você já recebe um e-mail, faz a sua senha, começa a estudar, e já começa a ter suporte diretamente comigo. Tá bom? E quando você entra aqui no canal do Telegram, você entra aqui no canal do Telegram, deixa eu ir lá no início, ó, você chega aqui, mensagem fixada, clica sobre ele, aparece dois links, e aí você faz o download, tá? Em qualquer um desses dois links. Aqui você vê o Michael batendo meta, utilizando uma nova corretora aqui, ó, de 23 para quase 200 reais. Mas, pessoal, lembrando que, ó, o Michael falando aqui que ele está numa outra corretora. Qual é o foco da análise gráfica? São os gráficos. Eu falo isso aqui sempre. Então, pensam comigo uma coisa. Você pode utilizar a corretora X, C, V, B, N, V, não importa qual é a corretora que você utiliza. Lembre-se, o gráfico é universal. Quando você vem estudar análise gráfica, tem muita gente que vem, faz essa pergunta para mim, Ah, eu uso corretora tal, mas parece que não é a mesma que a sua. Dá certo. Pessoal, mesmo que existisse, ó, tira, tira tudo isso aqui, ó. Tira tudo isso aqui. O nosso foco é o gráfico. O gráfico vai ser mesmo em qualquer corretora. Eu já expliquei isso para vocês. As corretoras, elas são um elo entre o mercado e você. Você entra na corretora para ter acesso ao mercado. O mercado responde à corretora para dar o acesso a você. Simples assim. Então, você necessita das corretoras, você precisa desse meio de campo, é igual o banco para você fazer renda fixa. É a mesma coisa. A renda variável, você precisa de corretoras. Corretoras são bancos. Entendeu? Então, tira essa coisa da cabeça sobre corretora. Foca no gráfico. É o gráfico que importa. Então, tudo que a gente aprende aqui é para qualquer corretora, porque o gráfico é universal. EURUSD, pessoal, é na corretora ABCD, YZ, qualquer corretora. Tá? Qualquer corretora. Se você for lá para Marte e abrir uma corretora em Marte e começar a negociar EURUSD, o gráfico vai ser o mesmo. Conseguiu compreender? É a mesma coisa. Aqui a Andréia, batendo meta. Andréia batendo meta. E a tão sonhada consistência já chegou, né Andréia? E ela fala aqui, que ela só quebrava capital e muita frustração. Pensou em parar antes de vir para o treinamento. Agora as coisas mudaram, né Andréia? Virou o jogo. Meus parabéns. Aqui você vê aulas que eu subo para o canal. Aqui também o Júnior. a consistência, né João? 7 a 0, batendo meta. Perfeito. Aqui é o Kenny. O Kenny não é brasileiro. E olha só o que ele fala. Ele está fazendo uma entrada só por dia porque o emocional ainda incomoda ele. Mas dá uma olhada. Precisa mais que uma entrada por dia? Não precisa, né pessoal? É só escalar valores. Indo muito bem, batendo meta todos os dias o Kenny. Aqui o Everson batendo meta 10 a 3 utilizando também o indicador. Ah pessoal, você que está utilizando o indicador ou você que é aluno que quer adquirir o indicador, muitos me perguntaram sobre se dá para utilizar um celular. Dá para utilizar sim, tá? Dá para utilizar um celular, mas tem a forma correta de acessar pelo celular. E aí você que é aluno, que quer fazer aquisição ou que já está utilizando, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Tá bom? O Everson aqui utilizando, batendo meta perfeitamente. O Natan aqui, batendo meta. Perfeito. Jurandir aqui, batendo meta. Luiz, batendo meta. Gleidson, batendo meta. Uma entrada só é o que precisa. Ager Clebson, batendo meta. Ager Clebson também utilizando o indicador aqui. Mais um dia, batendo meta. Jurandir, batendo meta. Carlos, batendo meta e assim por diante, tá? Então, entra aí, baixa o seu ebook. Qualquer dúvida, pessoal, só mandar um direct para mim, se você quiser me seguir aqui. Já tem duas mensagens, Cadu, link de extensão de resultados de alunos, ainda com 60% de desconto. Link aqui para você fazer aquisição do treinamento com super desconto. tá bom? Bom, entradinha de venda aqui, em USD. O que aconteceu com o gráfico? Continua caindo perfeitamente. Vamos lá para um outro ativo? Vamos ver o que um outro ativo tem a nos oferecer? Vamos lá, então. Vamos ver. EURUSD, GBPUSD. Ó, bem parecido com EURUSD, né? GBPUSD, ele vem, deixa eu dar uma olhada como é que ele está trabalhando, é, ele está estilo um ombro, cabeça a ombro aqui nessa região, fazendo uma movimentação bem, vem um pouquinho mais para baixo que eu te pego, vem um pouquinho mais para baixo, desce, dá uma raiva, né? Quando a gente sabe o movimento, ó, eu ia pegar ele aqui na compra, mas ele já explodiu fazendo a movimentação. Cadu, por que que você iria comprar ali, ó, um padrão clássico de reversão aqui, né? Eu acho que ele só veio pegar liquidez aqui para continuar subindo aqui, um W invertido. Agora também, ele pode chegar nessa região aqui e fazer a movimentação contrária. Porque aqui, ó, eu tenho, eu tenho região, opa, ó, eu tenho região, eu tenho região, eu tenho região. Ele pode fazer a movimentação contrária? Ele pode. Ele pode fazer uma movimentação contrária, porque eu estou numa região de 50% aqui, ó. A única coisa é que ele ainda tem força de movimentação. Ó, tá vendo? O que eu falei para você? Eu só esperaria ele chegar em 50%, mas, ó, ele já veio começar a fazer a movimentação de queda. Poderia ter pego ali? Poderia ter pego. Não peguei, não fiz a entrada, achei um pouco arriscado pela movimentação, porque, pessoal, esse gráfico, ó, ele está cheio de pavio, né? com muito pavio nas regiões. Então, isso parece que não, mas tira aquele bril da entrada. Não sei se você consegue entender o que eu estou falando. O que seria esse bril da entrada que eu estou dizendo para você? Aquela clareza de movimentação. Ele não fica tão claro quanto ao movimento. O movimento, para ele ser claro, para ele ser tão claro, ele precisa de uma movimentação mais clara. Aqui, por exemplo, mesmo, a ideia agora aqui minha é de compra praticamente. Eu fico mais no pensamento de fazer uma compra do que fazer uma venda nessa região. Tá? Fico com o pensamento, não é que eu vou fazer, mas aparentemente, ó, isso aqui foi um pullback do movimento. Um esforço, uma tentativa de jogar o preço aqui para baixo e ele ainda não conseguiu. Pela forma como o gráfico trabalha, por essa forma que o gráfico está trabalhando. Então, se você souber como fazer as marcações, como entender as regiões de forma mais prática, mais clara, você vai conseguir entender um pouco do movimento gráfico, né? O porquê que ele faz uma entrada de compra na região, o porquê que ele pode fazer uma venda na região, o porquê se você analisar bem o gráfico, existem movimentos aqui do gráfico e aqui tem um 2G, tem uma região de 2G. Por que que às vezes você pensa assim? Bom, ali está nitidamente que o gráfico vai fazer uma movimentação de alta e às vezes você fica vendo essa movimentação de alta e ele não faz a movimentação de alta, ele vai lá e faz uma movimentação de baixo. Tudo isso tem a ver com justamente aquilo que a gente chama de contexto gráfico, tá? Esse contexto gráfico, pessoal, ele é um contexto que você tem que entender passo a passo o seu movimento. É um movimento lógico, racional, ou seja, se eu vou comprar, eu tenho que ter uma causa do movimento para compra. Eu não posso simplesmente apertar o botão porque eu acho que o gráfico vai fazer isso, porque eu acho que o gráfico vai fazer aquilo, não. bom, se eu vou fazer uma compra, se eu vou fazer uma venda aqui nessa região, estou falando para você que tem esse ponto aqui, só que também eu tenho essa outra região, você percebeu que são vários pontos em várias regiões aqui do gráfico, eu tenho que perceber no gráfico qual a melhor opção para eu fazer a minha entrada, qual a melhor opção para eu fazer uma compra, qual a melhor opção para eu fazer uma venda, existe possibilidade de fazer uma compra, existe possibilidade de fazer uma venda, existe a possibilidade de eu fazer uma entrada perfeita ali no gráfico, se ela existir, eu estiver próximo ao contexto, eu vou fazer, mas se não existir pessoal, eu fico de fora, eu vou esperar o gráfico fazer o movimento, eu vou esperar o gráfico decidir o que ele quer fazer, esperar um padrão, e aí sim eu faço a entrada, você percebeu como esse gráfico está bem volátil, você percebeu a volatilidade do gráfico, você percebeu as movimentações que ele está fazendo, você percebeu a força que ele está exercendo ali na região, é um gráfico complicado, é um gráfico que não é simples para você fazer uma entrada, é um gráfico que te dá oportunidade, mas também pode te levar ao erro, ele pode te levar ao erro, eu estou fazendo uma entradinha aqui, com base ao fechamento nessa região com 2G aqui, você viu o tanto que eu esperei aqui para fazer a entrada, praticamente, 1, 2, 3, 4, se a gente for analisar, eu cheguei nesse quendo aqui, né, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutos, praticamente, eu demorei 7 minutos para fazer essa entrada, o que que eu precisei para fazer essa entrada? Primeiro, eu fiz as marcações, entendi que o gráfico está numa volatilidade tremenda, fiz as marcações, fiz as possibilidades de entrada, fiz uma análise e entendi um melhor ponto de entrada, ainda não chegou do jeito que eu queria na religião, porém, já diminuiu o risco na hora da entrada ali, tá lá, fechou, vamos analisar, primeiro, vamos lá, você que quer aprender, você que quer realmente aprender, você está no canal certo, então, já deixou o seu like aí? Não? Então, deixa o seu like aí, quanto você não deixar o seu like, eu não vou explicar o que está acontecendo, vou te dar três segundos para você deixar o seu like, um, dois, três, é, legal, legal, muito obrigado pelo like, que você que deixou o like aí que não tinha deixado, só fim, dar uma olhada aqui nessa primeira entrada, só para ver se o preço rompeu aquela região, não rompeu, é porque quando eu faço entrada, pessoal, eu fiz uma análise, e depois eu fico curioso para saber se a análise concluiu, só para ter a convicção da movimentação, bom, olha aqui, vamos analisar, eu não sei se vocês gostam desse estilo de aula, onde eu faço as entradas, explico as entradas, você gosta de aulas assim? Deixa aí no chat se você gosta, você que está assistindo um vídeo agora, não ao vivo, deixa aí nos comentários, esse tipo de aula te ajuda, eu fazer as entradas, depois eu ficar explicando, porque tem gente que reclama, por exemplo, tem gente que quer que eu faça 10 entradas aqui, independente se eu estou explicando ou não, eu prefiro fazer duas, três entradas e explicar, mas eu preciso saber de vocês, talvez a ideia de eu fazer duas, três entradas e explicar, não seja o que você precisa, talvez você queira ver 10 entradas aqui sem explicação, agora vai depender de você, o canal é feito para você, o canal é feito para que você cresça em conhecimento, então eu preciso da sua resposta, deixa aí no chat o que você prefere, se está bom assim, você que está assistindo o vídeo agora, nos comentários, por gentileza, também comente, bom, quando o preço chega aqui nessa região pessoal, ele faz a movimentação típica de mudança de tendência, características de tendência, o gráfico ele vem aqui, ele já deixa um padrão de ombro, cabeça a ombro, se você não enxerga isso, é uma questão de tempo de tela, ele faz a mudança de ombro, cabeça a ombra, ah professor, mas isso não significa que ele já teria que sair rasgando aqui e fazer movimento, não, existem várias movimentações, o que eu sei, tecnicamente falando, é que essas regiões aqui, se tornam regiões altíssimas de correção, essas regiões aqui, que se tornaram suporte, são regiões excelentes para correção, então, olha só o que o preço faz, o preço chega nessa região, testa essa outra região do ombro e retorna, o preço chega aqui novamente nessa outra região e testa essa região novamente, lembrando que nós temos um canal de referência aqui, nós temos linhas de tendência de alta mostrando que a força é de alta, eu tenho aqui, ponto de liquidez, Cadu, o gráfico ele poderia ter rompido essa região aqui e vindo buscar essa liquidez embaixo? Sim, perfeitamente, é um dos movimentos que ele poderia ter feito, ele poderia vir aqui buscar a região, deixa eu pegar outra marcação aqui, ele poderia ter buscado outra região para depois subir, ou, quiçá, vir buscar a região e romper, ou, ele pode fazer novamente o movimento deste canal, então ele tem todas essas possibilidades, o que faz eu entender que o gráfico vai corrigir aqui, olha que entrada linda pessoal, isso é o que eu mais amo, isso é o que eu mais amo no gráfico, o que faz eu entender que ele vai continuar corrigindo e subindo, por causa das tendências, né pessoal, ó, eu estou vendo aqui o primeiro movimento, o primeiro chamado pivô aqui na região, a primeira impulsão de uma tendência que pode buscar regiões mais acima, por quê? O gráfico ainda está saindo de ponto A, para vir buscar ponto B, para fazer a tão sonhada movimentação, então isso aqui é uma pequena mitigação dentro desse canal, então eu consigo ver aqui, ó, uma movimentação técnica do gráfico, alguns não vão enxergar isso, mas é normal pessoal, você que está começando, você que não tem um entendimento lógico ainda, você tem que entender isso, e olha o que eu faço aqui, se você perceber, as marcações, ó, eu marco aqui, a máxima da região, que seria esse ponto, você consegue entender que todo esse ponto aqui pode ser uma compra, toda essa região aqui, ó, é uma região de demanda, tá, toda essa região aqui é uma região de demanda, toda essa região aqui, ela pode ser comprada, quando o preço, ele já começa a fazer a mitigação aqui, volta, e ele já faz uma mitigação acima dessa região, nem vindo buscar a máxima aqui, ó, ele já começa a deixar padrões de fraqueza, e eu consigo já entender pelo fluxo do volume, pronto, eu já sei que o canal aqui, ele vai trabalhar com uma confluência com uma linha de tendência de alta, eu não estou utilizando a linha de tendência de alta para fazer entrada, entenda isso, a linha de tendência não é suporte e resistência para mim, compreenda isso, e nunca foi, tá, pessoal, o nome já diz linha de tendência, é uma linha que mostra a tendência, o que ela me mostra é o seguinte, se o gráfico pode continuar subindo, ele tem uma região aqui, que ele vai utilizar para subir, e ela mostra que o gráfico está subindo, e olha a minha referência de entrada aqui, o famoso doji, ó, ó a máxima do doji, olha a máxima da minha entrada, entendeu? Eu estou de olho nesse doji aqui, pessoal, desde a hora que o gráfico estava aqui, ó, desde a hora que o gráfico estava aqui, ó, eu estou de olho nesse doji, quando ele faz esse movimento mais profundo e vem buscar 50% desse canal de alta, aí eu entendo que ele poderia voltar aqui e retornar e fazer movimento, ou depois ele volta e faz aqui, porém, esse doji aqui, virou um ponto de olhares para mim, quem está no treinamento já sabe o porquê do doji, né, a importância que tem o doji, mas você conseguiu entender? Você conseguiu entender? preço voltando lá novamente, você conseguiu entender o porquê da minha entrada? Agora o preço chegou em 50% dessa região de canal, ó, ele pode fazer movimentação assim como eu expliquei para vir buscar aqui embaixo? Óbvio que pode, ele pode segurar aqui novamente, romper, fazer movimentação, buscar lá em cima, aí você tem que ter o quê? Esse entendimento de como interpretar o gráfico para operar as regiões de oferta e demanda, são regiões, pessoal, são regiões, então se você aprender a interpretar o gráfico para operar as regiões de suporte e resistência ou, quiçá, as regiões de oferta e demanda da forma correta, você vai entender que os seus resultados serão outros e isso tudo a análise gráfica ensina, tá? Aqui, ó, como eu fiz essa primeira entradinha aqui de venda, ó, nítido, nítido, dá uma olhada, se você não percebe, ó, região, né, região, olha o canal que ele fez aqui, ó, se você transportar esse canal aqui para cima, você vai ver, ó, outra região, vamos transportar mais um canal aqui para cima, mais um canal, região, pessoal, isso aqui é mágica? Não, é técnica, olha só, eu posso trabalhar venda, 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 eu posso trabalhar compra, 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 eu só preciso enquadrar o contexto na forma correta para utilizar a forma correta, tem gente que utiliza a entrada, o efeito do preço fora do, da causa do, do movimento, tem gente que utiliza a causa do movimento fora do efeito do preço, sabe quando vai dar certo? Nunca, nunca, eu já falei para vocês que o gráfico é um quebra-cabeça, o gráfico é um quebra-cabeça, se você entender o quebra-cabeça e isso é a análise gráfica que faz, porque você vai aprender setor por setor, ela vai te ensinar como a fazer essa análise, tranquilo, perfeito, dois ativos, duas oportunidades, 4 a 0, se você fizer o cálculo aí, em dólar por reais, você já vê quanto durou a minha sessão aqui, uma sessão aqui tem o que, 25 minutos, acho que isso, 25 minutos, entendeu pessoal? Entendeu? Então, saber interpretar o gráfico é muito bom, essas aulas, eu gosto de fazer isso, por exemplo, 2, 3 pares de moeda que eu consegui já fazer uma meta aqui por sessão, ir aqui e explicar para vocês a minha análise, o que você prefere? você prefere que eu venha aqui, eu gostaria muito que você respondesse isso, gostaria que, poucas entradas e explicações ou muitas entradas, ou 2, tá? Por que que eu falo isso? Porque eu preciso entender o que que é bom para você também, eu poderia ficar aqui olhando 5, 6 ativos e fazendo 5, 6 entradas, mas para eu não pegar, ficar perdendo tempo comigo mesmo aqui e não me cansando, eu não vou explicar as entradas, eu vou fazer as entradas com muito mais tempo de entradas do que explicações. Eu queria que você respondesse aí nos comentários o que você prefere, tá? No chat aí, se você estiver ao vivo também, eu preciso fazer essa enquete com vocês para entender se está indo bem as aulas, se vocês estão gostando, se assim ajuda bastante, tá bom? Gostaria que vocês respondessem no comentário junto com a palavra da hashtag, a palavra da hashtag interpretar, interpretar, porque o que nós fazemos com o gráfico é interpretar, eu costumo dizer para vocês que a gente não faz nada no gráfico, a gente só aperta o botão, aqui mesmo, eu só apertei o botão, mas o que que eu precisei fazer para apertar o botão? eu precisei interpretar o gráfico, aprenda como interpretar o gráfico para operar as melhores regiões de oferta e demanda no gráfico, você vai ver que as coisas vão mudar, poucas entradas e mais análises, mais análises e poucas entradas, isso muda o jogo pessoal, você viu ali os alunos, você viu o aluno batendo meta uma entrada por dia, você viu sequência linda, você viu o aluno ali fazendo duas, três entradas, batendo meta, fazendo saque, você viu o aluno ali fazendo uma entradinha, ah, tem exceções? Tem, o aluno fez ali treze, quinze entradas, tem, mas uma hora ele vai corrigir, isso é errado, é errado, eu estou afirmando, é errado, a questão é menos entradas e escala de capital, você não pode ficar exposto duas horas na frente do gráfico, você tem que ficar exposto na frente do gráfico meia hora, quarenta minutos, faz as suas duas, três entradas perfeitas e tchau mercado, é isso que você precisa, se não gera um overtraining na sua mente, isso é preocupante para você principalmente que é iniciante, tá bom pessoal? Hashtag interpretar o gráfico, eu gostaria de saber a sua resposta, tá bom? sobre poucas entradas e explicações ou muitas entradas, faltou um S aqui, muitas entradas, você que está no treinamento quer saber sobre o indicador, módulo treze, funciona para computador, celular, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, não sai daqui sem deixar um like, você quer fazer parte do treinamento, estou aqui do outro lado te esperando para te ajudar no crescimento, te ajudar nessa tão sonhada consistência, ajudar você a corrigir os seus erros, transmitir todo o meu conhecimento para você, para que você por mérito consiga vencer e ter os seus resultados, tá bom pessoal? Vou ficando por aqui, fica com Deus, te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade, fui! e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti